E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro, o velocímetro VIP para o seu GTA San Andreas, ó, vou fazer a demonstração aqui pra vocês. Olha só, esse velocímetro aí, ó, ele é do lado, em cima do HUD e ele está ajustado para o HUD do GTA 4 San Andreas, que é o que eu estou utilizando aqui, ó, padrão, né. Olha só, que bacana esse velocímetro, ó, o ponteiro é aquela setinha preta ali, ó, vou deixar eu andar com o veículo aqui. Olha só, que bacana. Ponteiro é a setinha ali, ó. Muito legal, né. Achei muito bacana. Pra quem não quer o HUD do outro lado, essa daqui é uma outra muito boa opção, né, porque ele fica junto com o radar. Olha aí quando o veículo está batido, ó. Ele trinca. Olha só que bacana. Vamos reparar aqui, ó. Vamos reparar aqui, ó. Vamos reparar aqui, ó. E o HUD volta ao normal. Muito legal o velocímetro aí, ó. Se você bater, olha aí, ele estoura de novo. Conforme o seu farol, né. E é isso aí, galera, beleza? Então, quem quiser esse velocímetro bacana aí, velocímetro VIP, vou deixar aí na descrição do vídeo aí o link do blog pra vocês baixarem, beleza? Então, fui! Tchau, 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 tchau.